O anticristo, ele já nasceu? Se já nasceu, qual sua posição geográfica? De que povo ele é? De onde ele vem? Qual sua religião? Ele estabelecerá uma falsa paz mundial? Quais são as dez nações que se aliarão a ele? E sobre sua plataforma política, onde ela está sendo montada? Afinal de contas, quem é o anticristo? O que a Bíblia diz ao seu respeito? A Bíblia chama ele de a ponta pequena, o rei feroz de cara, o angustiador, o inico, o mentiroso. A Bíblia chama ele de aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe à ordem estabelecida. Ele é o filho mais importante de Satanás. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, está escrito que muitos têm se feito anticristos. E João se refere ao espírito do anticristo que permeia a terra desde o pecado do homem. Mas o mesmo versículo, é a parte A, João, ele diz que o anticristo vem. Sim, o anticristo literal, ele virá. No Antigo Testamento, em Gênesis 10, tem um tipo do anticristo, Nimrod, no capítulo 8 do livro de Daniel, após a morte de Alexandre o Grande, quando seus quatro generais assumem o império. E no capítulo 11 de Daniel, ele dá atenção ao lado norte. E é desse lado norte que aparece Antílcoo Epifanes, o Antílcoo Epifânio, que é também conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. A verdade é que muitos anticristos no Antigo Testamento existiu. A gente pode falar de Senaqueribe, por exemplo. No período da igreja primitiva, nos três primeiros séculos, e é por isso que a interpretação da escatologia dos cristãos dos três primeiros séculos é chamada de pré-melianismo histórico. E isso porque eles esperavam Cristo nos seus dias, e para eles o imperador de plantão era o anticristo. Então Jesus viria, destruiria o imperador de plantão, no caso o anticristo, e estabeleceria seu governo milenar na terra. Só que veio o terceiro século, o quarto século, quando Constantino, no ano 313, assume o poder e oficializa o cristianismo como religião oficial do seu império. Então esse conceito de interpretação pré-melianismo histórico, ele sumiu, desapareceu, dando lugar ao amilenismo, pós-milenismo, etc. Durante toda a história, homens como Hitler, esse foi tido como anticristo, Osama Bin Laden, até Barack Obama aqui dos Estados Unidos, foi tido como anticristo. Hoje se cogita Emmanuel Macron, Erdogan da Turquia, Ah, e tantos outros homens. Mas de fato, quem é o anticristo? O Papa? Martinho Lutero chegou a defender na sua época que o anticristo seria o Papa. Assim como hoje muitos pensam que o Papa, o Papa Francisco, é o anticristo. Mas o anticristo, ele vem de onde? Que religião é a dele? De que povo é ele? Você saberá disso no próximo vídeo.